Pronto. Pode ir. Pra bater, velho. Imagina se eu pego, velho. Nossa, ia ser zoado, hein? Ia ficar bolado, velho. Nossa, mas eu ia ficar a puta. Filha da puta que fica mexendo aqui. Opa! Eu não lembro, né? Aumenta significativamente, né? Quando você dá a look nele. Não lembro, né? Que que é? A porra. Acho que tem um cooldown no device. Eu acho que você ainda vai pegar, não. Vou jogar das que bola. Não sei como você ainda chegou a conclusão. A gente já gastou 6 incensos no KT. Eu não sei. 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 Ai, eu não sei né? Nós estamos ligados juntos. Fica parada, caraai. ningún problema. Já caçou sozinho nos machuque Nossa, Infernape é chato de matar mesmo Muito forte Tchurepane, Tchurepane Tchurepane, Tchurepane Tchurepane e Tchurepane Tchurepane Vira te boneco pra frente Ade que é? Isso, é pra... Ah, consegue po Acho que o W pum Se quiser comprar a lamp Estava pagando bem Eu acho que até fim de semana que vem já cabia Quanto brotinho? 6669 Ai, cara. Ai, cara. Essa porra de Outfitzou tampando o negócio, tira essa mesa. Esse prato é muito grande, mano. Não tem culpa se é uma Broker de qualidade. Dá pra tirar o prato. Ai, que porra. É, Taunt? É. Nossa, já gastei várias Nightmare Ball, vai. Nossa, que graça. Vale a pena. Muito bônus aqui. Um Broker, um Nituro. Será que ela quebra esse aqui de Chertok? Isso é engraçado. Não. Não. Isso é engraçado. Mas a gente vai se enganchar com isso. Não tem culpa. Mas vai ter na qual. Cara. Não tem culpa. 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 Então, vai estar aqui. Foda meu gastado, que bom Que isso Apesar de ter pego na dusk, eu gastei bastante Nightmare Ball também Gastou quantos? Não lembro, tem que ver não Você tirou o print? Acho que eu copiei a mensagem Deixa eu ver aqui Esse era meu? Não lembro Não lembro Não lembro Nós somos um Db Show Quanto será que vai o número de Brokes quando você usa o Sketcher Tox e bônus? Será que aumenta pelo menos 1 a 100? Como assim? Porque ele dá um bônus É como se aumentasse o meu mérito Não, ele não vai mudar o seu mérito futuro Vai aumentar as suas chances de pegar agora Então Ele não vai diminuir o total de Brokes Vai, caralho Tô ansioso, mano Vai pegar essa porra Vai pegar essa porra Tá puta Não vai entrar na mão, não Não precisa nem esperar, ela vai brigar Vai, porra Caralho Sem pera 30 Nightmare Ball Eu joguei Eu já gastei mais que isso Gastei 46 Agora é o seu Agora é o seu Não, é o seu Por que não usa o último ataque da avó? É, eu tinha esquecido, mano Parece que é uma passiva Da hora eu vou falar com o bagulho É o mais forte Esse é o que só dá pra usar na Nightmare Por que não fica tão legal Não tá muito legal E aí E aí E aí Obrigado.